Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, mais um episódio de Autonauts aqui no canal do The Machine para vocês, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês aqui comigo e galera, hoje nós vamos começar a preparar a comida necessária para os nossos cidadãos e quem sabe começar a construção das nossas casas. Quer saber? Talvez eu já devesse começar a construção da vila, vou construir uma mini vila aqui nessa região, meu que gosto dessa região, vou fazer isso aqui, ok? Deixa eu colocar o Metal Show, ok? Galera, o jogo atualizou novamente, nós estamos na versão 9.1, existem algumas construções novas, algumas construções mesmo novas, alguns postos de trabalho, coisas assim, algumas estações de trabalho, é isso que eu queria falar, novas e... Caramba, eu estou empolgado, o jogo está atualizando constantemente, isso é bem bacana e definitivamente eu quero continuar cobrindo o jogo aqui com vocês, tudo bem? Deixa eu setar, eu vou meio que setar uma construção automática aqui dessas casas, tá? Eu tenho algumas casas aqui, então, essa rocking chair, por exemplo, ela é nova, essa spine wheel é nova, enfim, são coisas que depois nós temos que meio que explorar, saber... Caramba, não, 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 Vamos dar um espaço de uma pra outra, assim, né? Três, quatro Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete Oito, nove Dez, per... Uou! Que barulheira foi essa? Holy crap Ok, pra construir isso aqui Eu vou construir um General Store aqui Só pra facilitar A construção disso aqui, por que eu andei pra cá? Eu vou construir um General Store aqui Só pra facilitar a construção dessas coisas, tá? Por esse General Store eu preciso de alguns Planks Eu tenho alguns Planks aqui Próximo? Resposta é não, né? A resposta é não, ok Vamos pegar alguns Planks aqui, eu quero quatro Planks, por favor Perfeito, é... Na verdade eu vou até colocar isso no meu Inventário E eu vou querer uma log dessa aqui Perfeito, põe pra cá Ok Vamos colocar dentro da nossa mochilinha Não, não dá Então vamos colocar ela aqui no chão Deixa eu pegar essas Planks aqui Perfeito Ok, vamos construir nosso Storage Ok, então vamos pegar essas logs Colocar aqui E agora eu quero alguns Robôs Na verdade um Robô é mais que o suficiente Ah, eu tenho um Robô livre aí? A resposta eu acho que é não, né? Ah... Sou... Cadê você? Sou Sou um Robô aí pra mim, vai Você é bom nisso, você é rápido nisso Por favor, constrói um Robô aí pra mim Ok Tem boas coisas aqui, inclusive deixa eu ver se não tem... É, não dá pra ver agora Eu tenho gears nova? Não Eu tenho gear de metal? Tem, eu já tinha, né? Eu já tinha gear de metal Não preciso olhar isso Entrei com isso aí, perfeito Pode parar Agora o que você tá fazendo Eu tenho um Robôzinho aqui Vou entregar ele lá em cima Esse Robô, eu vou automatizar a construção dessas coisas aqui Come on Porque assim eu posso deixar ele fazendo essas coisas Virar as costas e fazer outra coisa Vamos lá Perfeito Lily, é o seguinte Observe o que eu vou fazer Você pega aqui E entrega aqui Esse move Não precisa... Espera, o que? O que? Não Não, 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 não Lily, é o seguinte Você pega aqui E entrega aqui É isso que você vai fazer Repita isso aqui Ahm... Pra sempre Isso, pra sempre mesmo Ahm... Faça isso aqui Encontra a próxima E adicione Perfeito Logo Mas você vai fazer da forma que eu quero De quatro caras Quatro logs nessas coisas Perfeito Meu querido É isso aí que eu quero Você É o Mizumi Vamos te entregar aqui Hello there Temos uma pessoa feliz Você Hey Venha pra cá Pra nossa vila Hello there Tem mais um ali Extraordinário Agora como é que eu dou comida pra esses caras Só pra... Só... Só pra eu entender Ahm... Tem uma água aqui Provavelmente eles vão precisar de algum estoque de água Ai, eu não Ahm... O que você tá fazendo? Tem que o Pesco Storage Esteja cheio Você tá pegando o que? Ahm... Pesco Storage É você Ok Ah... Ai... Gacha Eu acho Tá Eu preciso de algum... De um robô agora Soul Vamos lá Vamos lá Ahm... Esse é o Zack Não Não quero você Eu quero o Soul Sou É o seguinte Continua construindo meus robôs aí, vai Não precisa de mais alguns Enquanto isso Deixa eu pegar esses caras Que estão se sentindo miseráveis aqui E deixar eles felizes Nas... Nas nossas... Nossos lugares Esse cara aqui tá com fome Não tá tão feliz assim Você aqui Perfeito Você Daifuku Você aqui Perfeito Meu querido Você é quem? O Akumaki Akumaki Venha pra cá Inclusive vou até setar um pouco mais de... De... De Crude Huts aqui O que eu vou fazer? Eu poderia fazer sim, na verdade Ah, gostei Eu quero Alguns assim atrás Ficou legal isso aqui Ficou legal Ok, gostei Definitivamente gostei Perfeito Pode terminar isso aí Ahm... Vamos lá E quantos robôs Nosso amigo Sou já criou Sou sou? Não Esse é o cara Obrigado sou Pega a nossa gear Ok, qual pará Que você tá fazendo? Ok, eu preciso de um robô Vou colocar ele lá em cima Traz ele pra cá Preciso terminar esse género store aqui também Ok, ahm... Na verdade vou precisar de outro género store aqui Ahm... Vou colocar aqui mesmo O que seja Vou pegar as plenks ali Tututu Vem aqui Tututu Quatro plenks Guardar elas Mais quatro Perfeito Fazer esse género store aqui Tu, 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 tu Perfeito Ah... Deixa eu colocar Minhas plenks aqui Na mão Vamos terminar o género store Perfeito Uma daquelas coisas ele vai virar Um store de maçã Perfeito Uma desses dois tem que virar store de maçã E a outra vai virar store de... De... Exatamente tortas Então é isso Ah... Feio É o seguinte Aqui precisa de pastry e de apon É o seguinte Presta atenção Você vai pegar um pastry Vai colocar aqui Vai pegar Duas maçãs Vou fazer isso duas vezes Entregar aqui Perfeito Ah... Vou tirar essas coisas aqui Porque vai ser Vou colocar um repeat aqui Depois tu vai pegar a maçã E vai entregar aqui Basicamente é isso Você vai fazer Ah... Na verdade você só vai produzir Outro vai entregar Acho que isso é o melhor Isso é o melhor Então esquece isso aqui Isso aqui Vai ter um repeat Pra sempre Ah... E vai ter um repeat aqui dentro Até que... O storage Seja cheio Qual a storage? Storage de... Apple pie Vai mover pro store Você vai pegar dele Você vai mover pra kitchen Você vai entregar na kitchen Aí você vai mover pro... Não... Aí eu preciso de outro repeat Eu preciso de um repeat Times... Two times Por favor Você vai mover pra cá Vai pegar Hum... Isso tá correto Perfeito Aí você vai mover pra kitchen table E adicionar kitchen table Ok Eu acho que é isso Jogou meu querido Deixa eu ver se você tá fazendo correto Não Não, 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 não Vem Não, não, não Tá Termina isso aí Perfeito É quase É quase É quase Só que eu tenho que ter um repeat aqui dentro Isso aqui vai ter até A mão está vazia Você vai mover pra kitchen E entregar na kitchen É isso que você vai fazer Meu querido Assim é um jeito mais Interessante você fazer isso Economiza um pouco de energia É isso aí Ok, perfeito Claro Deixa eu pegar um dos meus Bots aqui agora Perfeito Vem aqui meu amigo Ah, você Vai pegar isso aqui E vai Entregar aqui Perfeito Você vai repetir isso pra sempre E aqui dentro Vai ter um Um repeat Até que sua mão esteja cheia Você vai mover pra cá Tal Pegar a torta de maçã Perfeito E até que sua mão esteja vazia Você vai depositar ela no store Basicamente é isso Que o gol Meu querido Quanto será que ele consegue carregar? Três Talvez Quatro Quatro Perfeito Tem o gol ali Extraordinário Ok Tá funcionando muito bem Aqui Ah Você acabou a bateria Tá bom Eu te recarrego Eu vou precisar de outro Gênero store aqui Pensar onde eu vou colocar Esse gênero store De cá Acho que eu Acho que eu Não Isso aqui não Eu gosto da ideia Desse gênero store Perfeito Deixa eu pegar Pegar algumas plenks Cara Depois que nós descobrimos Essas motinhas Pra andar Coisa ficou Bem Tipo O que que é isso aqui Serial seed Por que ele tá com essa cor Será que mudaram a cor mesmo? Ok Deve ter sido update Espero que tenha sido update Ah What Alguém não está fazendo o serviço Que deveria estar sendo feito aqui Ah Tudo bem Porque Isso aqui tá lotado Né Ok Ah Deixa eu entrar aqui Tu 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 Perfeito Deixa eu pegar uma torta de maçã aqui Perfeito Vamos entrar aqui Ok Deixa eu ver como é que funciona isso Se eu clicar aqui E clicar com o botão direito E você é isso Yep Hello there Ok Estamos alimentando nossos caras Nossos amigos Nossos moradores Legal galera Legal de verdade Tô feliz aqui Com Nós estamos Conseguindo aqui na campanha Ok Você vem pra cá Você vem pra cá por favor Bot Work bot É o seguinte meu querido Olha só Abby Presta atenção A sua tarefa é muito Muito importante Você vai pegar uma apple pie aqui E você vai entregar Pra quem estiver com fome Tá Isso Isso meu querido Tup Forever Forever Logo Vamos ver se você vai fazer isso da maneira correta Pegou uma torta E Yeah baby Hello there Extraordinário galera Extraordinário Deixa eu pegar Alguns caras desses aqui E Colocar Aqui Perfeito Ok Provavelmente eu vou começar a utilizar leite Que eu vou ter que voltar a produzir Pastry Certo Pastry tem 66 Tem alguém que não tá trabalhando aí Eu tenho que ver o que que tá acontecendo Ei Pega o nosso amigo Pega ele Por que que vocês não estão trabalhando Uma Butler Uma Butter Uma Water E uma Flora Vem cá O que que tá acontecendo aqui Nina What happened Ah Ok Faltou um repetido Forever aqui Ok Foi isso que faltou Cleo Ok Perfeito Agora sim Agora nós vamos ter mais pastry Certo Perfeito Ok Agora sim Quando esses caras estão trabalhando Extraordinário Ah Eu vou precisar de mais um Um robô Oh crap Cadê meus robôs de reserva Cadê o Soul Soul What? Não, não, não O Soul Não, não, não O Soul Sou Faz mais uns robôs aí pra mim Enquanto isso Enquanto isso Eu vou levar mais alguns amigos Que estão infelizes aqui Jogados nesses lugares aqui Pra morar na nossa vila Aqui Vou Já temos um cara ali sem Sem bateria Perfeito Perfeito Mas alguém ficou Meu Deus Eles ficou com fome rápido Deixa eu pegar nossos robôs aqui Tudo Tudo Ok Vai lá pra cima Porque esse robô aqui Vai ser nosso recharger Dessa região Você sempre precisa de dois robôs recharged Então Enfim Ah Olha só o que você vai fazer Meu querido Você vai vir pra cá E vai fazer isso Pra sempre Não, não, não Fazer isso pra sempre Perfeito Agora sempre Ok Thank you Ah Deixa o nosso amigo Construir as casinhas dele ali Enquanto isso Será que eu consigo Colocar casas aqui? Será que eu Será que eu consigo Passar por elas? A resposta é sim Eu consigo, né? Yep Tá Então eu consigo fazer coisas desse tipo Assim Por exemplo Good hut Consigo colocar casinhas aqui Legal Gostei 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 Perfeito Deixa o nosso amigo ir construindo aí Enquanto isso Eu vou buscar mais amigos infelizes Que estão espalhados pela Pela redondeza Você, meu querido Eu venho pra cá Existe uma moradia aqui pra você Eu vou Fiquei aí Tranquilo Temos mais e mais Moradores dessa região Vamos espalhar felicidade aqui Pra esses caras, né, galera Espalhar felicidade aqui Pra esses caras É o objetivo do jogo Certo? Vou ter que vir aqui Parar do meu amigo ali De fazer Robôs Ei 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 Boa que eu tô carregando, cara Ai, ai Muito bom Ok Ah Você vai fazer mais um? Ok Vou esperar você fazer esse E eu vou te parar Perfeito Quatro caras ali Perfeito Ok Faltou uma gear Ok Então vou Pode parar O que você tá fazendo Felizmente eu vim carregando esse cara Então Quer saber? Eu preciso de um robô lá em cima Fica aqui Esse cara aqui deu problema Alguém What What ship What? Eu tenho ovelhas agora Ah That's interesting Ok Ok Temos ovelhas agora E eu tenho que descobrir Pra que que elas servem Hum Tem mais ovelhas espalhadas? Na verdade Tenho Provavelmente pra fazer Algum tipo de roupa Ei Você Você fica aqui Ah Por que que eu tô com esse cara aqui mesmo? Eu nem lembro Bom Fica aí Ah Deixa eu continuar Povoando Nosso lugar aqui Tututum Perfeito Você vem pra cá Existe uma Um lugar pra você Ficar aqui também Ok Temos espaço Na nossa vila Galera Todo mundo tem que fazer Fazer parte da nossa vila Da felicidade aqui Meu Deus Que caminhada longa Ok Será que existe alguma coisa Que me faça andar mais rápido ainda? Claro que sim Tututum Cadê o outro robô? Ah tá ali O cara ali Ele tá acabando a bateria bem rápido Não de contas Ele é nosso robô construtor né? Nosso robô pedreiro Ahn Aqui tá ok Aqui tá ok Aqui tá ok Maçã nós temos de sobra né? Fala sério Temos muita maçã Os caras voltaram a plantar Isso é bem legal A gente voltaram a plantar Extraordinário Ok Ahn Onde eu tô? Nem sei onde eu tô Bicho eu tô longe Ahn Esses caras aqui tão É Aqui eu acho que a produção Tá bem tranquila Talvez nosso pastry Acabe Talvez nós tenhamos que fazer Um outro robô pra fazer pastry Porque Uma outra cozinha na verdade Pra fazer pastry Porque Ahn É uma coisa meio Meio lenta mesmo Vários itens pra entregar ali Até que sai um pastry Talvez nós não Não vamos conseguir Suportar tantas pessoas Principalmente por causa disso Deixa eu pegar esse cara Perfeito Deixa eu levar ali pra nossa vila Vila do Da felicidade aqui Ahn Eu tenho alguém vivendo aqui Completei essa Não Pode viver aqui Perfeito Vou pegar o outro cara aqui Tem várias maçãs no chão aqui Será que eu consigo entregar maçãs direto pra ele? Ele é legal Faria sentido né Faria sentido Vou colocar esse cara aqui Tem alguém aqui perto Tem Hei Hei Bamié Venha fazer parte da nossa Da nossa vila aqui Perfeito Hei você Bunjil Bunjil Whatever Venha fazer parte da nossa Vila Seria legal poder nomear esses caras né Poder renomear na verdade Poder renomear os robôs também Seria Seria Uma boa feature deles Se Deles adicionarem do jogo Ok Vem pra cá Hei Yumil Gua Yumil Gua Ok Vou pegar você aqui Mais alguns espaços ali Perfeito Meu querido Vou pegar você Que tá deitado aí no chão Todo estirado e tal É você Venha ser feliz Venha ser feliz Hello there Tem mais alguém perdido por aí Infeliz Rei Rei Zipuli Estamos espalhando a felicidade no seu mundo Você não Não é permitido você ser Você ser infeliz aqui Ahm Não, não, não Ok Ok Já tem gente Perfeito aqui Mais alguém por aqui Aparentemente não Errei você Perfeito Perfeito Você venha fazer parte da nossa Da nossa cidade aqui Pra cá Ahm Tutututum Mais alguém Você Cara, será Quantos Quantos cidadãos Tem nesse planeta Aparentemente muitos Olha, olha aqui Só que eu tenho Uma porrada Tututum Wildflower Ok, você venha pra cá Por favor Você venha Morar aqui Não sei se nossa comida vai dar pra esses caras todos Nosso robô ali não tá dando conta de entregar Quer saber? Não, pera Venha pra cá Ok Ei Nora É o seguinte Olha só Você vai pegar aqui E você vai Entregar pra um desses caras Você vai fazer isso pra sempre Basicamente isso Google É Eu acho que nós vamos ter que produzir Ter que construir alguém Pra produzir tortas mais rápido Aqui Talvez dois robôs Um pegando isso aqui E o outro pegando isso aqui De um melhor jeito Não sei se essas maçãs estão subindo Da velocidade que nós queríamos Se bem que nós temos um estoque Cara, tem algum robô fazendo coisa errada Tem algum robô fazendo coisa errada Eu tenho certeza que tem algum robô fazendo coisa errada Essas maçãs não era pra estar empilhadas desse jeito Tem algum robô Simplesmente fazendo um drop Pelo menos a impressão que eu tenho Pelo menos a impressão que eu tenho Bom Deixa eu pegar um basic workbot aqui Aí você Olha só o truque que eu vou te ensinar a Joana Ok Vai pegar uma maçã E você vai entregar aqui Basicamente isso Faça isso pra sempre E faça isso até que sua mão esteja cheia Encontra a maçã Mova pra ela E pega ela no chão E até que sua mão esteja vazia Você vai mover pro General Store E você vai entregar Perfeito Google Google, meu querido Vou pegar mais um Hey você Vem pra cá Eu não quero que isso aqui fique vazio Hey Hult É o seguinte, meu querido Você vai pegar isso aqui Vou entregar aqui Vai fazer isso pra sempre E até que sua mão esteja cheia Você vai encontrar a maçã Mover pra ela Pegar ela no chão E até que sua mão esteja vazia Você vai ver pro General Store E você vai adicionar pra lá Ok Robô, meu querido Perfeito Ok Mais um Mais um E nós É de cá Você fica desse lado Ei Mike Olha só Que truco legal Mova pra maçã Pega ela Entrega aqui General Store Ok Perfeito Isso pra sempre Mas você vai Até que sua mão esteja cheia Você vai Encontrar a maçã mais próxima Mover pra ela E vai pegá-la E até que sua mão esteja vazia Vai me mover pro General Store Você vai entregar lá Robô, meu querido Perfeito Provavelmente eu vou precisar de mais um Basic Workbot aqui Como eu disse Pra fazer isso aqui Meu querido, vem pra cá Vem Eu quero fazer peste um pouquinho mais rápido Mas pra isso eu vou precisar de outra Kitchen Outra Kitchen Eu preciso de um Flooring É isso aqui Então deixa eu fazer Primeiramente Eu preciso de logs Aqui Perfeito Mais uma Pra cá E Vou pegar a coisa Aqui Perfeito Quero mais uma Kitchen Por favor Na verdade eu vou fazer duas Uma virada pra outra Da mesma maneira que tá ali Do outro lado Where is my Kitchen? Onde tá minha cozinha? Kitchen Table Perfeito Aqui Aqui Perfeito O que vocês precisam mesmo? Logs e Planks Galera É o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio Porque Enfim O episódio já tá ficando muito longo E Nós temos muita coisa a fazer aqui Inclusive aumentar a produção de comida, tá? Porque de fato Nossa comida tá acabando Eu vou colocar mais um bot fazendo 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 tortas E mais um bot Fazendo Massa, tá? Pra Pra as tortas Mas por enquanto Nós começamos a crescer Nossa vila Da felicidade aqui E eu estou bem feliz com isso Tudo bem, galera? Galera Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado, tá? Da Da nossa Nossa campanha aqui E é isso Meu nome é Waka Muito obrigado Por ter me assistido Ah, talvez galera Só pra deixar claro também Talvez o próximo episódio Seja o nosso último episódio, né? Porque Enfim Nós estamos próximos disso, né? Estamos bem próximos Deixa eu olhar minha farinha Minha farinha tá tranquilo Isso aqui tá bem tranquilo Deixa eu mostrar o Cid aqui Por que vocês não estão adicionando? Porque tá lotado? É, isso aqui não tá Não tá lotado o suficiente Basicamente isso Bom, galera É isso Meu nome é Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero vê-los no próximo episódio De Autonauts E... Aquele abraço Tchau, tchau Tchau, tchau